Fala meus amigos e minhas amigas, saudações rubo-negras, isto aqui é Flamengo. Antes de mais nada, como sempre, vou pedir a sua colaboração para que você compartilhe o nosso vídeo. E galera, mais uma vez, peço aqui a sua colaboração para que você se inscreva lá no nosso canal Casal Flamoreta no YouTube, pois a sua ajuda será de grande valia para o nosso trabalho aqui, para a gente continuar trazendo informações, continuar trazendo brincadeiras, diversões, fala um pouco do nosso Flamengo. E cara, também siga a gente aqui na plataforma. E também, se você puder, siga a gente também lá no Paz no Mundo, canal, desculpa, Paz no Mundo, Casal Flamoreta. Lá tem fotos de torcedores lá, vai lá, dá uma olha de lá, vale a pena lá. Gente, é o seguinte, ontem chegou ao fim a votação para definir a expulsão do ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo, do Flamengo. Cara, eu fiquei com um sentimento assim de desnecessário, assim, desnecessário, assim, o meu sentimento. Porque isso desgasta muito o Flamengo fora do Brasil, cara, lá fora. É uma coisa que ficou meio esquisita, ficou meio chato, tá? Assim, não gostei muito do que ele falou, não tinha necessidade de falar o que ele falou, né? Mas também foi desnecessário essa brigalhada toda, até porque a gente às vezes fala coisas que é desnecessário mesmo. Eu também falo, eu falo, mas, assim, eu reconheço que falo e volto atrás, cara, eu peço desculpas. Eu acho que quando a gente fala coisas assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Isso aqui é difícil, às vezes, assim, quando a gente tá a flor da pele, assim, a gente acaba falando coisas que... Por isso que é legal a gente parar um pouco, dar uma esfriada na cabeça para depois a gente ver o que a gente vai fazer. Bom, mas tá aí, até onde a gente viu, estive lá juntamente com a minha esposa, a Luísa, né, que é do concílio. E teve uma votação onde o nosso presidente Bandeira de Mello aí foi absolvido, né, gente? Tá aqui, ó. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, conseguiu uma vitória junto ao Conselho Deliberativo do clube, com absolvição após a apresentação de recurso. A sua defesa ocorreu em face das acusações perpetradas pelo Conselho de Administração sob o argumento do ex-dirigente. Teria ferido o estatuto após polêmica declaração referente ao incêndio no Ninho do Urubu, que tirou a vida de 10 jovens, que é outra situação chata demais que tá no Flamengo. Hoje, espero que isso tenha... Falta pouco já, Deus que Deus... Eu sei que ele não vai pagar a vida dessas mulheres aqui, eu sinto muito isso. Nossa, eu não gosto nem de... Dói, dói o coração da gente. Eu sei que o seu coração também dói, todos nós. Se formos isso, eu acho que tá sendo resolvido. Se não me engano, informação que eu tenho, só falta uma família só pra ser resolvida aí, e uma família que tá tendo um problema lá em relação à própria família, tá? O Flamengo não tá querendo resolver, mas eu acho que tá tendo ali um probleminha entre famílias ali. Não é entre Flamengo e família, é entre família mesmo. Bom, em agosto de 2021, o ex-mandatário foi suspenso por 90 dias do quadro de sócio do Flamengo, culminando em um impedimento de participação das eleições à presidência pelos próximos cinco anos, tendo entrado com recursos contra a decisão e que ele ganhou, né, gente? A absorvação do de Bandeira de Mela aí, cara, terminou com 281 votos para que a suspensão fosse revogada entre 135 para que se fosse mantida, além de dois nulos e um branco. A polêmica teve início quando o ex-presidente, em entrevista ao jornal Jorge Nicolau, declarou ter quase certeza de que, na sua presidência, a tragédia do Unido Urubu não teria acontecido. Não teria, ninguém poderia ter falado isso, né, porque ninguém sabe, tá? Isso aí é uma coisa, foi um fato, foi um acidente horrível, terrível para todos, para todo mundo, tá? Para todo mundo, não é só para o Flamengo não, foi para todos, foi uma coisa muito chata, eu acho que todos, todos, tem que pensar muito bem antes de começar a botar as pessoas em algumas situações de perigo aí, de perigo. Gente, é o seguinte, peço aí, o Bandeira for absorvido, que seja, que ele faça o melhor para o nosso Flamengo, que é isso que eu espero de todos que estão envolvidos no Flamengo, no Clube de Regatas Flamengo, na nossa entidade. É isso que eu torço muito para todos eles, para todo mundo mesmo. Então, peço aí a sua colaboração para que você compartilhe nossos vídeos aqui, que você nos siga lá no canal Casal Flamoneta, se inscreva lá no canal Casal Flamoneta no YouTube, me siga aqui e paz.